O tiro esportivo consiste em um esporte que requer precisão e velocidade em atirar, tanto com uma arma de fogo como de ar comprimido. A concentração e precisão são essenciais para a prática do tiro esportivo. Tais habilidades são aprimoradas através de muito esforço e treinamento. E estes fatores não faltaram para o atleta de Anz Rodrigo Presuto, que já conquistou o campeonato nacional e agora está de volta na competição. No último domingo, venceu a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo, na categoria Carabina Mira Aberta 10 metros, com 334,19 pontos. Após o encerramento da quarta etapa, que ocorreu no dia 30 de maio, a competição seguirá para sua quinta fase. A ser realizada no período entre 17 e 20 de junho, na capital Cuiabá. Conforme o calendário do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo, a competição é organizada em 10 etapas. A grande final será disputada no estado do Rio de Janeiro. A somatória da pontuação em cada etapa define o campeão nacional. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, o atleta de Anz Rodrigo Presuto falou a respeito do desempenho apresentado na quarta etapa e agradecer aos apoiadores do esporte. A equipe do estado de Mato Grosso e também no individual, nós tivemos ótimas classificações. Eu fiquei em primeiro lugar na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo. E a equipe do estado de Mato Grosso, eu e mais dois atletas, que somaram melhores notas, a equipe do estado de Mato Grosso também ficou em primeiro lugar como equipe. Esse resultado foi obtido na carabina mira de ar, 10 metros. E agora, Jans, como que é a questão do procedimento, do treinamento para uma competição olímpica? Esse ano, nós estamos... Eu estou treinando e vou treinar bastante na carabina mira aberta, que eu já venho desenvolvendo trabalho desde 2019, quando eu fui campeão brasileiro. E agora mudou também um pouco o foco, que eu vou desenvolver um trabalho na carabina olímpica. É um projeto, assim, já é bem mais difícil, é bem mais ousado. Já estou com o equipamento olímpico, que é tanto a carabina quanto a roupa olímpica. Então, esse é um projeto que a gente está vendo para o futuro, até uma possível olimpíada, no caso, um Paris 2024. Nós vamos desenvolver um projeto bem legal, um treinamento muito bom com a equipe olímpica brasileira, para poder estar levando aí o nome da nossa cidade, Pons Lacerda, levando o nome do nosso estado de Mato Grosso, para todo mundo, não só para o Brasil. Agora, Jans, em prol do projeto, como que fica a questão do assistencialismo do estado para os atletas? Graças a Deus, estou recebendo e agradecer aí, no caso, o projeto Olimpos, que é um bolsa-atleta do governo do estado de Mato Grosso, que está me apoiando. Também o bolsa-atleta federal, então eu estou conseguindo um apoio, tanto federal quanto estadual, porque as despesas são grandes, o equipamento não é barato. Então, esse apoio está sendo de suma importância para mim conseguir a aquisição desses equipamentos e começar a desenvolver esse trabalho. Tenho muito a agradecer, tem algumas pessoas que são do nosso lado e sempre estão apoiando. O clube de tiro Cuiabá, que está sempre apoiando os seus atletas no médio esforço para isso. A Federação de Tiro de Mato Grosso, que abraça os seus atletas de uma forma muito especial. A Pavei Brasil e a Gamo Brasil, que são representantes a nível nacional de carabinas Gamo e implementos do Tiro Esportivo e Arsoft, que é a Pavei Brasil, que abraçou o atleta de Anse também, que apoia no Tiro Esportivo. Então, é uma infinidade de parceiros aí que a todo momento está empurrando e alavancando o Tiro Esportivo. Além da assistência do estado e patrocinadores, o atleta ressaltou a importância do apoio da população. A população de Pontos Lacerda é o que mais empurra o atleta de Anse. E é um carinho muito especial que todos têm por mim, me incentivando e falando atirador de Anse, atirador de Anse. Então, pode ter certeza que quando eu estou em uma competição, eu estou representando aqui a cada um, a cada morador de Pontos Lacerda, nesse esporte maravilhoso que é o Tiro Esportivo. Muito obrigado a todos.